Eu considero que todo o plano de trabalho de seleção do Claudio Sabino Carvalho resume-se nesse animal. Eu tive a oportunidade de conviver com o Claudio durante muitos anos, convivências diárias, e ele sempre me dizia o modelo do animal que ele queria, aquele animal de tamanho moderado, bem estruturado, com excelente arqueamento de costelas, com a carcaça muito bem acabada e musculatura, e um animal bem caracterizado e com as características de masculinidade bem evidentes, bem fortes. Então, quando eu vi o Atila no leilão, foi o primeiro momento que eu vi o Atila, foi no leilão Naviraí Camparino deste ano, onde ele foi apresentado e foi o destaque do remate, eu falei com o Claudio, falei, Claudio, esse animal resume todo o trabalho do seu pai. E depois é que eu fui ver o pedigree do Atila, ele vem na linhagem materna, de uma das melhores matrizes da seleção Naviraí, que é a filustria. Inclusive, tem vários reprodutores da Naviraí que são descendentes dessa matriarca. E ele tem no pedigree uma forte concentração de sangue Ludi e 1646 da Mundo Novo. Esses dois reprodutores é que deram a maior contribuição ao desempenho da raça Nelore. Então, o Atila tem uma genética muito importante, uma genética de alta produtividade e tem o fenótipo ideal de um animal produtor de carne. Eu tenho certeza que esse animal vai trazer uma contribuição muito importante ao melhoramento das próximas gerações da raça Nelore.